E para quem está pensando em viajar de trem, a composição de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas está com bilhetes esgotados para diversos trechos no feriado de Ano Novo. De Governador Valadares, a estação Pedro Nolasco, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, até domingo, dia 31, não tem mais vagas. De Governador Valadares para Belo Horizonte, ainda restam alguns bilhetes para o dia 31 de dezembro. A compra pode ser realizada nos pontos de venda pela internet www.vale.com.br trem de passageiros. Aparece para você aí no vídeo www.vale.com.br trem de passageiros. Ou por meio do aplicativo de celular trem de passageiros, que pode ser baixado gratuitamente. Os passageiros que quiserem outras informações sobre a venda de passagens, podem entrar em contato no canal de atendimento. Alô Vale, 0800 285 7000. 0800 285 7000.